Vamos dobrar o biquíni rapidinho? Primeiro a gente vai separar as duas peças, tá? Primeiro parte de baixo. Parte de baixo a gente dobra como uma calcinha normal. Dobre as laterais. Pega essa parte de cima, traz até aqui. Pode botar a etiqueta pra dentro. Pega o fundinho do biquíni e coloca dentro desse buraquinho, junto com a etiqueta. E aí você forma um pacotinho. Reserve. Pega a parte de cima, você vai dobrar no meio, assim, ó. Encostar uma na outra. Vai colocar a parte de baixo que você reservou aqui dentro. E aí você vai fazer como se fosse um pacotinho. Com as alças do biquíni, você vai enrolar na lateral. E aqui atrás você prende essas alcinhas. E aqui em cima a mesma coisa, ó. Você vai vir com ela. Ó, atenção. Não é pra puxar com ódio. É pra puxar com carinho. Dá mais uma volta e coloca aqui dentro. Pronto. Ele vai ficar todo organizadinho, todo guardadinho aqui dentro. Você sabe que tem parte de cima e parte de baixo. E aí